Olha, eu tava aqui na minha casa hoje aqui e nem esperava a Lucilene mais o Francisco fizeram uma surpresa pra mim. Eu falei, vocês querem levar um peixinho lá pra cidade, Francisco? É. Aí sim, ó, esses peixes aqui que você tá vendo aqui, nós gastamos meia hora pra pescar de varinha aqui agora hoje na boca da tarde. Será que nós gastamos meia hora, Francisco? Ah, não, né? Ó, então, pois é, pra você ver, foi tudo pegado aqui na Caverna do Surrão, aqui no município de Vaiporã. É pra todo mundo ver que o peixe pra criar é muito fácil. Então, a gente tá querendo produzir aqui. Agora, eu comer isso aqui tudo sozinho é impossível. Eu quero que você me ajude, compartilha comigo pra você vir aqui na cidade de Vaiporã e fazer uma visita pra mim aqui na Caverna do Surrão. Obrigado a todos. Olha o número do meu cartão. Deposita pra mim aí que você me ajuda. Com qualquer R$5,50 pra baixo, tá muito bom demais. Obrigado a todos. E aí E aí E aí Obrigado.